Eu perco, porque chocolate e gordura são compatíveis, mas chocolate com água não. Então, muito cuidado quando você for tingir o chocolate, para você usar um corante próprio para chocolate, tá bom? Ó, um saquinho. Vou colocar a minha cobertura dentro de um sapinho. E vou colocar o corante na cor desejada. Então, lembrando, corante é a marca da sua preferência, mas corante lipossolúvel, tá? Um corante para chocolate. Conseguimos voltar aqui no meu? Eu venho com vocês. Eu acho que o fato dele estar ligado ao calendedor. Não acredito que sim. É, então é a hora da tia trocar o celular. Bom, eu compartilhei aqui para a gente não perder a primeira parte, tá? Tá bom. Gente, uma dica bem legal, ó. Nós vamos fazer essas pecinhas, deu para ver aqui? Filha que não tinha, caiu bem na hora. Para isso, eu estou usando essa forma da BWB, a 3644, tá? Tem aqui na loja para vender. O legal é você fazer essas pecinhas de várias cores, ok? Então, você tinge o chocolate de várias cores. Só que se eu botar o chocolate derretido aqui, você vai aqui em cima dessa pedra, a pedra é fria e o meu chocolate vai endurecer. O que você pode fazer? Bota uma caneca com água no fogo, um pratinho em cima e deixa isso aqui apoiado ali em cima do pratinho. O calor não vai permitir que isso endureça, tá? Mas, se endurecer, tira do saquinho, derrete e está tudo certo. E aqui eu vou encher a cavidade para fazer as nossas pecinhas. Gente, a criança não vai gostar, vai testar pra caramba esta forma. Esta forma é muito legal. Quem acompanhou a live ontem viu que eu fiz esse verdinho, né? E hoje a gente está fazendo o larejo. Geladeira, como eu sei que falo, chocolate não é legal colocar no freezer, tá? Eu estou com uma cobertura, eu até posso colocar no freezer. Mas, eu tenho que me certificar de que eu vou deixar isso no tempo certo, porque se isso soltar da forma e ficar. Tanto em geladeira quanto em freezer, vai começar a suar a minha peça, tá? Ah, por que toda vez que eu desenformo meu chocolate, minha cobertura, ele fica suando? Porque passou do tempo em geladeira. Outra coisa, gente, nós estamos vivendo, atravessando uma época de temperaturas altíssimas. Chocolate ou cobertura, a temperatura máxima que ele suporta é por volta de 28, 30 graus. Então, se dentro da tua casa está um calor, que até o forno tem inveja, não tem jeito, né? Você não vai conseguir trabalhar com chocolate. Então, não tem milagre, tá? Ah, a minha casa é absurdamente quente. Infelizmente, você não vai conseguir trabalhar com chocolate. Se a tua casa, se dentro da tua casa, a temperatura está aí 40, 45, 48 graus, o teu chocolate não vai ficar firme de jeito nenhum. É mais ou menos como eu pegar uma pedra de gelo, tirar do freezer e querer que ela continue uma pedra de gelo aqui na minha mão fora do freezer. Não vai acontecer, porque gelo foi feito para ficar em uma temperatura negativa. E chocolate foi feito para viver em uma temperatura de até o máximo 30 graus. Tudo certo, Bruna? Deu tudo em ordem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ó, aqui eu tenho um drip, uma calda de drip. O que é isso? É uma mistura de cobertura com creme de leite na mesma proporção. Então, se você fizer 100 de chocolate, 100 de creme de leite. 200 e 200. E a cor que você quer. Vou levar isso aqui para gelar. Bruna, força no peru. Porque nós temos só mais três gravações hoje, né? Então, tudo que está dando errado vai virar e vai dar certo. Porque hoje o negócio está ó, punk. Não dá tempo nem de chorar. Então, vamos lá. Se tem alguma dúvida quanto a derreter chocolate, tijita de chocolate, por favor, podem perguntar. Nós vamos começar a decorar nosso bolinho. A Elie mandou. Bom dia, amada. Cheguei e compartilhei. Bom dia, Elie. Obrigada por ter compartilhado. Peço a todas que façam o mesmo. Que compartilhem a nossa live. O Nayir Pinter falou, bom dia, linda. Bom dia, meu amor. Camila Noves falou, cheguei aqui. Obrigada, cara. Acho que aos poucos as pessoas estão voltando. É, sempre quando cai, dá esse dela, né, gente? Infelizmente, é assim mesmo. Ó, pra fazer o que eu vou fazer, é importante que você tenha uma bailarina, tá? E uma bailarina que rode bem, tá bom? Tem inúmeras marcas no mercado. Compre aquela que o teu dinheiro tiver, mas eu vou utilizar. Essas bailarinas mais baratinhas não valem um centavo. Até eu chegar numa bailarina boa, eu gastei o valor em talento de ter comprado uma hiper, ultra, mega bailarina de primeira. Mas a gente é teimosa, ela fala, não, vou comprar essa. E aí, eu fui gastando dinheiro. Aqui eu tenho um chantilly já batido, tá? Como a gente não tem muito tempo em laio, a gente tem que antecipar passos. Muita gente pergunta pra mim, por que aplicar o chantilly com a manga? Porque eu coloco uma quantidade mais uniforme na lateral toda do meu bolo. Do que eu fiz espalhando com espátula. É como assar o bolo em disco, né? É uma coisa que eu tenho feito. Ao invés de assar um bolo alto, eu assar em disco. Por que assar em disco? Primeiro que eu asso mais rápido, eu economizo o gás. E eu não tenho que ficar na sofrência de cortar meu bolo. Ah, eu não sei cortar o bolo reto, meu bolo fica torto. Então, não passa por essa sofrência, né? Divide a massa em vários discos. Tô usando fermento doutorótica. O fermento doutorótica só age no forno. Então, se eu precisar deixar minha massa na geladeira por um tempinho, enquanto assa a outra, sem problema nenhum. Um dos benefícios de usar o fermento doutorótica. Tem gente aí, gente? Eu tô sozinha falando com o espaço. Tem, acho que eu vou pra prestar atenção. Tá bom. Tá quietinho, tá em problema. É importante que tá. Vou usar uma espátula reta. Pra trabalhar essa história de espátula, é muito importante que o prato que eu esteja usando seja prato reto, tá? Que ele não tenha borda. Pra trabalhar com espátula lisa ou trabalhada, quem gira é o bolo. A espátula fica parada, tá? Então, eu nunca vou trabalhar também com a espátula no ângulo reto. Sempre no ângulo fechado. A Vivi mandou bom dia, cheguei. Bom dia, Vivi. Obrigada por estar aqui. Compartilha, por favor, Vivi, a nossa live. Ela fica salva. Pai pra você. E me ajuda também. Viviane Rodrigues falou. Um beijo da Vivi. Beijo, beijo, beijo. Amanda Cristina chegou. Falou, acho que cheguei na live certa. Oi, Amanda. Você tava falando, né? Aquele dia do problema de alisar. Então, primeiro, base reta. Chantilly batido. Muito bem batido, né? Você pode até usar um chantipower em alguma aula minha. Não lembro qual que é. Se é de bolo de quilo. Enfim, ensina isso. E agora vamos ver aqui. Paticela tá aqui também. Pati, beijo pra você, pra Juju. Dani Salles falou tão linda ela. Ai, Dani, que saudade de você. Ó, mostra aqui, por gentileza. Ficou um buraquinho. Tá vendo? Eu vou vir aqui, ó. E vou passar mais chantilly. Luana Lopes. Cheguei a tempo. Ufa, saudades, pro. Beijo, saudades também, querida. A Madalena tá falando que tá muito baixo, mas... Baixo aqui, o som? É. Vou tentar falar mais alto, tá? Gente, eu falo muito alto e... E aí todo mundo fica perto de mim e fala, pelo amor de Deus, fala baixo. Mas eu vou tentar aumentar um pouquinho. A Amanda falou, precisa colocar alguma coisa no chantilly? O meu fica com uns buraquinhos. Precisa sim, Amanda. Eu trabalho com chantilly, lembra? Lá na receita de bolos de um quilo, tem. Eu uso o pó pra glacir real da Mavalério e eu uso também leite em pó. Qualquer marca, tá? Para o chantilly power, qualquer marca. Pra meio litro de chantilly, eu trabalhei com 30 gramas do pó pra glacir real e 30 gramas do chantilly, do leite em pó. Ana Paula de Cardoso, deu bom dia. Bom dia, Ana Paula. Chegamos em 70 pessoas agora. Obrigada, vocês são demais. Apesar de cair, né? Consegui retomar sim. Muito obrigada a todas. A Camila Noves perguntou se esse é o bolo que você acabou de rechear, porque ela tava na outra live. É o bolo que eu acabei de rechear, Camila. Agora, rechei, tirei da geladeira e ó, tô aqui arrepiando. Aqui não tem muito tempo não. Também não tem tempo ruim. O bolo que eu acho que a criançada vai gostar. Carla Moraes, bom dia. Amanda, agradeceu. Bom dia. Imagina, Amanda. O segredo todo é o conto do chantilly, tá gente? Sempre, sempre, sempre. A Leymetim tá perguntando qual a cor desse corante. Esse corante é o azul... Azul bebê. Azul bebê. Azul bebê. Ó. Vou colocar a nossa caldinha do Drip aqui na minha bisnaga. Elisa, tá aí? Ó, que eu vou usar. Nossa bisnaguinha de silicone da Wilton, linda, maravilhosa. Essa bisnaguinha, assim como uma infinidade de produtos, eu ganhei da minha querida Elisa. Não tem essa bisnaguinha, coloca no saquinho e faz um furinho no canto. A Paticela perguntou se a forma de Lego tem na da Mico. Tem, tem sim. Aqui eu tenho um pouquinho de chantilly branco. Poderia até ser o próprio recheio, tá? De morango que a gente fez. Não necessariamente precisa ser esse daqui. Ele vai soltar, viu? Eu tenho fé. Se você tem também, ajuda aí. Fé, Bruno, que doideira é essa, né? Que doideira é essa aqui, né? Meu Deus do céu, estragui o bolo. Então, vamos lá. Vou vir aqui na beiradinha. E vou fazendo o meu grip, tá? Então, eu vou virar pra mim, pra facilitar a minha vida. Mas é isso que eu vou fazendo, tá bom? Se o povo gosta de um bolo, hein? Tem 99 pessoas. Que legal, gente. Vocês são 10. Por favor, compartilha essa live. Vocês viram aí, ó. Meu celular tá dando bug. Aí eu preciso trocar o celular. Tá ficando legal o vídeo, menina? Menino? Uhum. Dani Salles falou. Já me ensinou tantas coisas. Cones, trufas, salgados, bolos. Sou tão agradecida por todo o ensinamento. Da forma linda como ela ensina. Deus te abençoe. Amei, Dani. Você é uma fofa. Tenho um carinho tão grande pra você. A gente quase não se vê, porque você mora mais longe um pouquinho. Mas eu tenho um carinho muito grande por você. Sou grata a Deus por ter te conhecido. A Vivi falou que tá lindo, que ela tá amando. E o pessoal tá perguntando o que é isso rosa que você tá colocando. Ah, gente. Isso rosa é um produto que se vocês depositarem um real na minha conta, eu vou contar. Mentira. Isso aqui é uma ganache. É uma ganache. Ganache pra drip. Drip é esse escorrido, tá? E aí, ó, se você quer mais longo, tá? Ou mais curtinho, você deixa mais ou menos. É uma ganache. Sempre na proporção igual. A mesma quantidade de chocolate e de creme de leite. Então, aqui eu tenho 150 gramas de chocolate branco e 150 gramas de creme de leite, tá? E eu usei um corante cor de rosa. Você vai usar a cor que você quiser. Se você quer o seu drip, a sua gota mais longa, você coloca mais chocolate pra eu esconder mais. Tá bom? Faço mais. Vocês estão vendo? Eu, pra mim, eu tenho uma visão. Vocês têm outra. Tá bom. Tá bom? A Leimetinho falou que o som tá baixo. Então, pelo visto, tem que compartilhar que tem dois celulares pra trocar, né? Então, compartilha porque eu preciso trocar dois celulares, pessoal. Que é um, ó, casquinha de sorvete. Então, eu estou simulando que isso aqui é um sorvetão caído aqui, ó. Olha aqui. Tá? Agora, nós vamos usar... Deixa eu ver nosso levo que tá lá na geladeira. Olha aqui. Nossas pecinhas. Acabei de fazer... Olha aqui. Olha aqui. Vamos ver com o nosso granulado. Vou usar o nosso granulado colorido. A Mavaléria tem uma linha bem grande, ó. Quero fazer um bolo só em tons rosas, azul e lilás. Tem estrelinha, tem os confetes, tá? Tem esse outro aqui que são borboletinhas. Então, tem uma infinidade de confeitos que você pode utilizar, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, colocando aqui no prato. A Iris falou... Está lindo como tudo que você faz. Obrigada, Iris. Lá o Massa falou que o som pra ela tá normal. A Flavinha Gomes falou... Maravilhosa. Saudades do seu curso presencial. Que aula magnífica. Além da aula, um belo testemunho de vida. Você achou. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Ó, o pincelzinho. Vou vir aqui. De uma forma bem irregular, tá? Eu não quero isso aqui muito certinho, não. Ó. Eu tenho certeza que tem alguém assistindo a aula que deve falar assim... Ah, eu não dou conta. Eu não vou conseguir fazer. Gente, consegue sim. É só você fazer com amor, fazer com carinho, né? Use produtos de qualidade. Uma Valéria, ela tá com todo esse cuidado, trazendo essas lives pra vocês. A Valéria é uma das pouquíssimas empresas que tem live todos os dias. Somos mais de 60 profissionais dentro da Uma Valéria. E não paramos de trabalhar um só dia sequer. Isso pensando em você, né? Cliente, consumidor. Isso é carinho com você, viu, gente? Com vocês. A Lídia falou que lindo, Prô. Muito capricho, como sempre. E a Zeide Rosa falou que tá lindo. Oi, Zeide. Quanto tempo. Obrigada, meu amor. Obrigada por estar aqui conosco. A Gilmara falou que lindo. Nunca tinha assistido a live. Parabéns. Ah, obrigada por estar aqui conosco. Nós temos live todas as semanas. Fiquem ligadinhos, tá? Toda semana tem live na Valéria. Nós estamos aqui. Ou eu transmito aqui da loja, ou eu transmito da minha casa. Mas toda semana nós estamos com live disponível pra vocês. E aí, Bruna? Ficou bom? Ficou lindo. Ficou uns chocolatinhos, né? E pra gente... Elisângela Ferreira falou perfeito. Parabéns. A Aparecida falou que tá lindo. Cláudia falou que vai fazer pros sobrinhos dela. Ah, que legal. Casemiro e Vanessa falou que tá atrasado e deu bom dia. Bom dia. Ó, vou colocar um pouquinho de granulado aqui em cima no nosso sorvete. Pode deixar cair no bolo. A Nath Barcelos tá te assistindo. Saudades. Ah, que linda. Saudades, Nath. Beijo pra você e pras suas princesinhas. Alexandra falou prêmio. Coloco aqui? Tá tão lindo que eu não mudaria mais nada. Então, posso falar? Eu vou colocar aqui, olha. Tiago Correia falou, ficou lindo. Ô, Tiago, ouvir isso de você me emociona porque... Gente, pensa num profissional sensacional é esse menino. Obrigada, Tiago. Obrigada mesmo. A Elisângela falou, vou fazer pro meu filho pra ver se ele se anima. Ele tá muito pra baixo. Faz sim. E a Lídia falou, vou fazer pra minha filhada. Faz, gente. Faz pra todo mundo. Deixa eu pegar um azulzinho. Minha azul só tem um pranje. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Estamos em gravação. Numa live. Ó. A Adriele falou, muito lindo. Parabéns. Amo muito. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, filha? Pronto. A gente ficou com dó de colar os trem aqui no chipolat. Tá bom? Tá lindo. Hoje eu não vou trabalhar com brilho, mas poderia trabalhar, tá? Tô trabalhando numa proposta mais infantil, dia das crianças. Isabel, Cristina falou, lindo, parabéns. Primeira vez que estou te assistindo. Obrigada. Vamos colocar pra cá esse bolinho? Deixa só eu tirar aqui. E a Sandra falou, estou aqui babando. Obrigada. Qual a Alessandra? Qual das minhas... A Sandra. A Sandra. Entendi, a Alessandra. Beijo, Sandra, querida. Vou colocar isso aqui na bailarina. Fica melhor, filha. Deixa na bailarina. Pode ser. Natália Gramatica falou que está linda. Ai, que coisa, Laurinha. Vanessa perguntou se essa bailarina tem aqui na D'Amico pra vender. Tem, tem várias cores. Tem azul Tiffany, tem rosa. Elas são lindas e são perfeitas. Procura o Gabriel, que o Gabriel sabe a bailarina que eu usei na aula. Gabriel, tipo, esvança, hein? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ah, ele falou, acho que eu vou até a D'Amico. Ah, bora. Só que você corre, porque terminar essa live, esse bolinho vai subir. Pro refeitório aí, ó. Abraço. Três minutos. Três minutos, Gabriel, dura? Até menos. Até menos, né? É o tempo suficiente. A Branca falou, lindo, estou vendo da Angola. Que legal. Muito obrigada por você estar vendo aí. Compartilhe pra que os seus amigos possam acompanhar e ver depois. A Alessandra Alves perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar salva. Eu tive um problema no meu Facebook e caiu. Então, tem que estar dividido em duas etapas, mas vai ficar salva. E no da D'Amico também vai ficar salva. A Isabel Cristina perguntou de que cidade a gente é. São Bernardo do Campo. Nós estamos na D'Amico Festas. São Bernardo do Campo, rua Júlio Batuba 1096. Centro, São Bernardo do Campo. A loja fica aberta de segunda a sexta-feira, das nove às dezenove. E ao sábado, das nove às dezoito horas. Artigos pra confeitaria, festas, balões. É uma loja bem completa, com toda a linha Mavalério. E também com os nossos cursos presenciais retornando pra vocês. Pega o seu contato pra gente mostrar antes de acabar. Gabriel, alguma pergunta? Podemos finalizar? Tudo certo. Tudo certo? Então, se possível, gostaria que vocês tirassem um print. Aqui, ó. A Andréa Ginelli falou lindo pro, parabéns. E a Vivi falou que lindeza, tô apaixonada. A Alessandra perguntou qual o seu Instagram, tá aqui na tela. Tá na telinha pra vocês. Tire um print da tela agora e vocês vão salvar. A Isabel falou que ela tá longe, ela é de lins. Talvez se ela quiser fazer aulas, pode fazer a aula. Olá, Isabel. Isabel, nós temos mais de 40 títulos de aula online. Então, você pode nos chamar e nós teremos o maior prazer em passar pra você o nosso cardápio de aulas online. Daqui a pouquinho nós vamos gravar canetone e vamos gravar sorvetes. Bom? Tudo certo, Bruna? Gabriel? Em ordem? Então, gente, dá uma fechadinha aqui porque eu acho que hoje a estrela é esse bolo, né? Vamos finalizar a live com o nosso bolo. Eu vou falando e vocês podem finalizar daí, tá bom? Beijo grande pra todos. Obrigada por estarem conosco e nos acompanhe. Semana que vem tem mais live. Beijo grande. Beijo grande. Beijo grande. Beijo grande. Beijo grande. Beijo grande. Obrigado.